A Ação Solidária promete movimentar franca nesta terça-feira. Toda a renda arrecadada pela panificadora amanhã será revertida para o Hospital do Câncer da cidade. Esta é a 14ª edição do Projeto Estrela Solidária e a meta é ultrapassar os R$ 70 mil arrecadados no ano passado. O estabelecimento vai funcionar das 6 da manhã até às 11 da noite. Bacana a gente poder estar doando e o que a gente puder fazer a gente vai estar aqui para fazer sempre. Em prol do hospital. E a gente também queria convidar mais gente, a gente chama os clientes, gente ajuda, faz bem. Eu já precisei, como outras, todas as pessoas precisam também. E a gente super apoia, a gente assina embaixo. Estaremos aqui aguardando e esperando você para que juntos possamos fazer uma ação de solidariedade da porta para fora. A Padaria Estrela coloca todos os seus produtos à disposição dos nossos amigos e clientes. Basta que você venha nos visitar, mesmo que seja para tomar um simples café.